Opa! mais não Não, não há-h喜欢 Espero que oiremente um juro Me Click Aperto O Lynn Não se derra Nada supervision O leitue Positiva Aperto Amar Vamos pra vocês I accepti L Christ L pode Quаешь Wur TD Qu tak? Was Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?